Oi pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa com o Bertaglia, prosa fantástica, cada vez mais interessante aqui, onde as pessoas trazem as suas contribuições, os seus conhecimentos, as experiências e aquilo que elas têm desenvolvido de conhecimento ao longo da vida. E hoje nós vamos trazer um tema fantástico para o pessoal, para a área de vendas ou aqueles que têm o desafio de vender. E olha o título da nossa prosa aqui, fortalecendo a equipe de vendas com simplicidade e tecnologia. Estamos vivendo momentos sem precedentes, as empresas lutando para sobreviver perante as mudanças e incertezas em um mundo extremamente frágil e incompreensível. Dentro desta perspectiva, as empresas possuem muito mais perguntas que respostas. As lideranças devem aprender a se adaptar diante desses novos desafios, a fim de garantir o bem-estar de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que enfrentam os desafios que ameaçam os seus negócios. Para sobreviver, é primordial que as equipes sejam capacitadas e possuam ferramentas ágeis, fáceis e precisas para apoiar nas tarefas e nas tomadas de decisão. Toda empresa entende que as vendas são uma força vital para mover os negócios. Isso se torna cada vez mais relevante. Sob uma cada vez mais crescente pressão financeira, as organizações e suas lideranças agora devem depender mais do que nunca de seus vendedores para não apenas manter as relações comerciais existentes, mas também gerar novas relações com o objetivo claro de trazer resultados positivos. Vamos refletir sobre este tema fantástico pela perspectiva prática aqui na Prosa com o Betaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui, para prozear comigo sobre esse assunto fantástico, o Dalton Gobato e o Ricardo Salmazi. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui na Prosa com o Betaglia. Vai ser muito bacana, hoje com três pessoas, né? Eu e mais duas pessoas fantásticas, amigos, experientes e que querem passar conhecimento para as pessoas. Uma honra e um orgulho. Eu gostaria de chamar já de início o meu amigo Dalton. Dalton, fala quem você é para a moçada conhecer e já em seguida eu vou chamar o Ricardo Salmazi. Tá bom. Obrigado, Paulo. Meu nome é Dalton Gobato, comecei minha carreira há muito tempo atrás e durante mais de 20 anos exerci posições executivas como presidente, diretor-geral, country manager de empresas de tecnologia e empresas de telecomunicações. Desde 2007, enveredei pelo caminho da consultoria, trabalhando para também empresas globais de consultoria. Bastante voltado, ou basicamente voltado aos projetos em áreas comerciais. Projetos de melhorias, de produtividade, de gestão e coisas do tipo. Então, é mais ou menos rapidamente esse o resumo do resumo. Maravilha, meu amigo. Seja bem-vindo aqui à Prosa com o Bertaglia. E agora o amigo Ricardo Salmazi. Ricardo, fala um pouquinho de você para que as pessoas saibam quem é o Salmazi. Ok. Muito obrigado, primeiramente, a Dalton Paulo. O Ricardo Salmazi é um matemático, formado lá em 82, que trabalhou durante esses últimos 30 anos aí nas áreas de consultoria, de gestão, produtividade, melhoria de processos. Durante um bom período desses 30 anos, nos últimos 20, uma dedicação especial à área comercial, né? Que trouxe para a gente, e quando eu falo a gente aí, porque eu e o Dalton tivemos alguns encontros, né, Dalton? Em algumas dessas empresas de consultoria multinacionais que trabalhamos, né? E durante esses encontros nós tivemos aí algumas experiências conjuntas muito legais e que levou a gente a concluir e despertar atenção para algo muito importante, que é tema do título dessa prosa aí com o Paulo, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bacana, que bacana. Sejam bem-vindos, Dalton e Ricardo Salmazi. Aqui a prosa com o Bertaglia. Seguramente vocês têm muito o que agregar aqui à nossa prosa com o conhecimento que vocês têm. E também algumas dicas. No final nós vamos dar uma dica interessante aqui, porque nós vamos falar dos problemas, nós vamos falar do que acontece na área de vendas, na área comercial, e depois nós vamos dizer como resolver isso do ponto de vista tecnológico. Salmazi, meu amigo, vamos desvendar um pouco aí a rentabilidade, o resultado do produto. A gente sabe que isso não é fácil, né? Contabilizar tudo isso, e as empresas têm encontrado dificuldade. Eu queria que você navegasse um pouquinho nisso, Salmazi, fazendo aí o seu ponto, a sua contextualização, e eventualmente aí o Dalton também complementando aqueles pontos que você vai colocando, né? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Olha, de fato, né, rentabilidade nas empresas é uma coisa bastante difícil, porque ela parte de algo que é naturalmente complexo, né, custos. Quando a gente define rentabilidade, a gente tem que considerar preço, que eu vou colocar, e custo de um determinado produto. A partir desse momento, quando eu começo a ir para as bases e começo a identificar como é que eu faço meus custos, começam a aparecer uma série de dúvidas, uma série de questões, dúvidas, algumas lógicas, outras puramente matemáticas, quase heurísticas, né? E são, de fato, desafios para as empresas. Se evoluiu muito ao longo dos anos, mas a gente pôde perceber que as dificuldades são as mesmas para todas as empresas, né? Como é que eu jogo, por exemplo, as despesas de frete da minha corporação para cada um dos meus produtos? Como essa componente aparece? Isso é uma dificuldade tremenda, porque eu posso usar a quilometragem percorrida, mas, de repente, não é assim que eu pago, eu pago por toneladas transportadas. Se eu colocar por toneladas algum produto que em termos de tonelada foi pouco movimentado, mas o custo é muito alto, então eu acabo sobrecarregando. Enfim, existe uma série de dificuldades para os fretes rateados, para outras despesas aquelas fixas, por exemplo, né? Aluguel de uma máquina específica que trabalha para vários produtos. Como é que eu sei esse negócio? Então, de fato, a gente percebeu, ao longo desses anos, né? O Dalton me acompanhou muito nisso, né? Que havia necessidade, de fato, de desenvolver uma metodologia para isso, né? Que simplificasse um pouquinho para os nossos clientes, né? E foi isso, né? A gente acabou tendo esses encargos logo de início dentro dos nossos projetos. Uma grande dificuldade, de fato. Bacana. Dalton, você quer complementar alguma coisa dentro dessa perspectiva que o Ricardo colocou? Sim, dá para falar um pouquinho, por exemplo, da atividade do vendedor, da atividade comercial, né? Primeiro, ratificar de que a área comercial, a área de vendas, né? É considerada, e com toda razão, a área mais importante da empresa. É a área onde se geram os recursos para tocar a empresa, né? Para continuar o negócio, para que o negócio prospere e tenha continuidade. Então, o que a gente viu ao longo de muitos anos, né? Mais de 13, 14, 15 anos nesses projetos em empresas menores, empresas de médio porte, empresas grandes, multinacionais. Nós começamos a observar, principalmente depois de fazer muitos estudos na frente de vendas, lá no fronte de vendas mesmo, saindo com vendedores e conhecendo a vida deles no dia, né? Analisando o tempo do vendedor, né? O tempo que ele definitivamente tinha, né? E tem disponível para a arte de vender, né? Para ir lá e tirar um pedido, fechar um negócio, né? E de tanto olhar isso, de tantos estudos feitos, de muitos anos, né? De muitas empresas diferentes, começamos a perceber o seguinte, olha, o que é que o vendedor tem na mão nesse momento solitário que é o momento de negociar com o cliente e tirar um pedido. É um momento solitário, né? Isso acontece entre o vendedor e o cliente. Pode ser um cliente final, né? O vendedor tem um produto e está vendendo lá para uma loja, um supermercado, por exemplo. Ou pode ser um produto que vai a um distribuidor, a um representante que, por sua vez, repassa o produto para o mercado final. Então, nós percebemos que aqui tem uma oportunidade, porque o que nós vimos, né? E ainda vemos, tem muita informação, né? As empresas têm muita informação, tem sistemas, softwares e etc. Mas lá no momento final mesmo, lá na hora que o negócio acontece ou não, faltava metodologia para isso, né? Faltava alguma coisa que ajudasse o vendedor nesse momento tão solitário e delicado, né? Que é o momento de tirar um pedido. Vamos lá. Ok. Que bacana, Dalton. E tem um ponto interessante dentro da fala de vocês que eu acho que a gente poderia botar em perspectiva aqui, que é basicamente, nós sabemos que uma organização, ela, seja por estratégia ou seja por descuido, muitas vezes ela trata com alguns itens que são deficitários, outros itens dão lucro, né? Dão superávit, né? E isso acaba, de alguma maneira, tendo um efeito bastante forte na parte do lucro, né? E afetando o resultado final da organização. Ou seja, estrategicamente, eu posso usar um item que seja deficitário para ganhar espaço no mercado, porque o mercado gosta daquele item, mas no final das contas eu acabo abrindo portas com ele. E eu acabo tendo outros que são superaditários, né? Como é que vocês enxergam essa... Porque praticamente é uma dicotomia, né? Eu me recordo, trabalhando na Unilever, que nós chegamos a fazer um estudo uma vez para avaliar quais eram os produtos que realmente... E aí foi bem naquela época do gerenciamento de categoria, né? Quais eram os produtos que estavam no portfólio que davam lucro e os produtos que não davam lucro. Mesmo que o mercado quisesse por alguma razão, a Unilever tomou a decisão de vários produtos saírem fora desse portfólio, alguns sabonetes muito conhecidos no mercado que tinham aquelas pessoas que gostavam de consumir, mas que davam prejuízo e a Unilever acabou eliminando. Eu queria aí, Ricardo, eventualmente ouvir um pouco de você essa perspectiva do produto, como fazer, e aí embalar um pouco que o Dalton falou, dizendo do entendimento de tudo isso e como que isso afeta a estratégia de vendas, porque, no final das contas, o vendedor que está lá na ponta, nós não estamos falando aqui de um tirador de pedido, nós estamos falando de um vendedor mesmo, ou seja, é aquele vendedor que muitas vezes ele deve olhar o portfólio, as categorias de produtos e tentar vender aquilo que traz mais lucro para a organização, mas ele precisa ter essa visibilidade. Eu gostaria que você comentasse aí, Salmazio. Pois é, esse ponto é fantástico, é algo que nós identificamos em 100% dos casos. Algumas empresas, nós chegamos a calcular que 50% dos clientes davam prejuízo, em números, e 50% davam lucro, e no final tinha um lucro, ou seja, ainda bem que aqueles que deram lucro foram suficientemente capazes de cobrir aquela parte daqueles que não dão lucro, mas não é o cliente que dá lucro, na verdade, são os produtos e a precificação utilizada é que é uma resultante, mas é uma resultante incrivelmente difícil. Imagine você o número de arranjos possíveis numa empresa, por exemplo, que tem 1.500 SKUs, por exemplo, e que ele tem diferentes lucratividades em diferentes pontos do Brasil, quer dizer, e isso é uma realidade, pouca gente sabe disso. Imagina assim, esse teu produto aí, quanto dá de margem? Essa resposta não é simples, não. Esse produto aqui, ele vai desde menos 35% até mais 42%, entendeu? Então, é alguma coisa, vai depender do arranjo que se faz com todos esses produtos, dentro de um pedido, por exemplo, que você consiga arranjar. Esses aqui são os menos neste local, então, juntando com esses que estão um pouquinho mais lucrativos aqui, a gente consegue uma equação boa e traz um resultado. bacana, essa é uma grande, uma grande conclusão, muitas empresas já chegaram nisso, a dificuldade é, de fato, saber como aplicar isso, como levar, como desenvolver algum raciocínio, né, que permita a gente conhecer isso com alguma antecedência. Primeiro, referencialmente, criando uma base referencial, então, a gente tem que voltar para o passado, né, vamos falar um pouquinho dessa metodologia, tem que voltar um pouquinho no passado e fazer uma apuração correta, né, dentro de todos os meses, sabendo que os volumes, né, de cada produto só, né, variam em função de uma senoide, ela pode ter grandes picos muito distantes dos vales, mas o contrário também é factível e normal, acontece, ou seja, como é que eu lido com esse arranjo todo, né? Está aí a necessidade de complementar uma metodologia que equacione, que dê uma forma mais direta e lógica para a gente tratar dessas variações de uma maneira produtiva. Para nós, hoje em dia, as empresas, nós, empresas, temos o conhecimento disso através dos gênios que nós temos no custeio, dos heróis, né, heróis do cálculo, né, que estão lá, o pessoal do custeio, o pessoal da tributação, enfim, quando esse grupo se junta e desenvolve, é maravilhoso porque a gente consegue finalmente entender o que acontece com os nossos produtos em cada região do país ou do mundo, enfim, né, para aqueles que exportam. Agora, essa informação, Paulo, ela é conhecida da diretoria para dentro, né, e para dentro até esse grupo seleto aí que faz parte, que acompanha esses resultados. infelizmente, o grupo que o Dalton citou aí, que são os nossos, os nossos mais importantes, né, indivíduos aí para, para, de fato, levar adiante a nossa, a nossa existência, né, como empresa, que são os vendedores, eles não têm acesso a essas informações. E, de fato, a gente identificou, bom, legal, já houve uma dificuldade incrível para se constituir os custos, né, aí se chegou ao preço, aí se chegou ao preço de uma forma um pouco mais, né, uma média, geral, porque eu tenho que ter uma tabela de preço, né, não posso vender com preço numa região e outra, então, mais uma variável para a gente considerar dentro da rentabilidade, caramba, como é que a gente faz isso, então? E como é que eu informo, como é que eu aviso o meu vendedor dessas coisas, desses arranjos, como é que ele enxerga isso, né, como é que eu preparo ele para isso? Aí nós concluímos que, de fato, precisaria haver a criação de uma metodologia para isso, né, então, e aí a gente começou a trabalhar rumo a essa metodologia. E é esse ponto que eu gostaria de explorar mais, eu gostaria de ouvir um comentário do Dalton também, antes da gente ir aqui para a segunda etapa da nossa conversa, e eu queria explorar esse ponto, eu queria explorar esse ponto, é como é, ok, eu entendo essas definições, a gente, algumas informações, elas são até, de certo ponto, controversas para poder passar para a linha de frente, porque faz parte da estratégia da organização e tem que tomar um certo cuidado, mas eu queria explorar isso, porque eu sei que vocês têm ideias dentro dessa metodologia. Dalton, algum comentário? Sim, dá para comentar algumas coisas pelo ponto de vista de vendas, o ponto de vista do Salmazi é bastante técnico e o meu ponto de vista é bastante humano, né, então, o que a gente vê e viu e continua vendo, e por isso mesmo estamos aqui hoje discutindo isso, é que os nossos queridos vendedores, os elementos comerciais da empresa, gente muito importante, que tem um tempo muito importante e que, portanto, precisa aproveitá-lo de uma maneira mais eficiente possível, isso que eles têm na mão para trabalhar é bom, tem muita coisa boa, né, através dos CRMs, através dos ERPs, através de softwares, eu disse, sistemas que visam apoiar as áreas comerciais e tudo mais, quer dizer, as empresas, não é que não têm informação, a informação tem de monte, mas naquele momento específico ali na frente, né, do cliente, quer dizer, o que é que ele pode, ou poderia ter na mão que o auxiliasse a tirar um bom pedido, né, o que é um bom pedido? Um bom pedido é um pedido rentável, né, que está sendo efetuado naquele momento, ele pode ser uma cópia do pedido anterior, também, né, o cliente comprou há 15 dias atrás mais 10 itens e agora vai comprar os mesmos 10 itens, ok, se esse pedido é um pedido considerado rentável para a empresa, bom, ok, não há problema nenhum, mas mesmo dentro desses pedidos rentáveis, há sempre uma possibilidade de melhora, nós verificamos isso em todos os lugares, né, as empresas trabalham normalmente com os produtos chamados de combate, que são aqueles mais vendidos, né, que são em grandes quantidades, né, quando se fala em tonelagens, são grandes tonelagens, quando se fala em unidades, são grandes unidades, que são os campeões de vendas, né, cada setor tem os seus campeões de vendas, né, e na maioria das vezes, isso na maioria das vezes, não são os produtos que têm a maior rentabilidade, eles têm uma rentabilidade associada, mas os produtos de maior valor agregado, aqueles especiais, aqueles que são premium, que são gourmet, etc., normalmente são os produtos que carregam a maior rentabilidade, eles estão lá justamente para sustentar as ações de vendas em cima dos produtos de combate, e o produto de combate você vai combater com todo mundo, significa que você vai encontrar o mesmo produto em todos os seus concorrentes, né, se for um macarrão, vai ser o mesmo macarrão, vai estar em todos os concorrentes, se for um biscoito, a mesma coisa, né, usando aí, uma ideia de produtos para poder entender, então, como é que eu faço isso, né, como é que eu dou ao vendedor, ajuda, mas ajuda ali no momento, não é aquela ajuda que ele, à noite, vai ler na casa dele, porque amanhã ele tem que fazer 10, 15 visitas, olha, no A, B, C e D, é isso que ele comprou, é isso que ele viu, a margem, a rentabilidade está por aqui, por esse caminho, porque normalmente não se vê margem, a rentabilidade está aqui, é bom, não é bom, quer dizer, o que eu posso fazer, o que está sendo sugerido aqui para melhorar a venda nesse específico cliente, nessa região, tudo mais, mas lá no momento, na frente de vendas, foi lá que a gente viu que faltava aquela ajuda, que eu não vou dizer que é divina, mas é quase divina, né, e dá aquela mão, né, para o vendedor, onde ele pode aproveitar o tempo que ele tem para negociar coisas melhores, né, é isso que o Salmazi quis dizer, né, tecnicamente, né. Maravilha, perfeito. Pessoal, eu estou muito curioso aqui, né, na realidade, nós estamos engatando aqui a parte conceitual, a parte metodológica, a necessidade do vendedor, eu queria ir para o segundo tempo agora, vamos tomar um cafezinho, uma água aqui, está fantástica a nossa conversa, e aí nós vamos retornar conversando sobre como é que é isso na vida prática, como é que é essa jornada na vida prática, e como que a gente usa tecnologia, criatividade, para trazer uma solução para o vendedor. Pode ser? Vamos nessa? Vamos sim. Pessoal, que prosa fantástica, bacana mesmo, nós estamos alinhando aqui um lado metodológico, técnico, com o lado de vendas, está sensacional a prosa, uma prosa que deve ser uma contribuição extremamente rica para as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Bertagra. Mas como eu disse anteriormente, depois que nós tomamos o nosso café, uma das coisas que nós prezamos aqui na prosa é, tá bom, falamos dos problemas, das necessidades, o que o vendedor sofre no campo, o que os executivos ou o dono da empresa tem dificuldades de passar aquela mensagem lá no campo quando ele está na frente do cliente, e agora o que eu faço, o que eu vendo, é uma preocupação do vendedor, e lá o executivo, o dono da empresa, diz o que ele vai vender, o que ele vai me trazer como pedido. É isso que eu gostaria de olhar agora com vocês aí, que solução, que criatividade, como é que a junta, como é que nós associamos tecnologia dentro dessa perspectiva para auxiliar e suportar o pessoal lá no campo fazendo vendas. Quem vai falar essa vai ser o Dalton ou vai ser o Ricardo? Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Legal. Excelente. O lado humano sempre prevaleceu nos nossos projetos de consultoria, a parte humana, nós sabemos quem é o vendedor, quais são as características, o perfil personalístico, e a gente sempre enalteceu esse lado, porque a gente sabe que é dali que a gente consegue arrancar resultados melhores e tudo mais. Muito bacana. Agora, tem lá a visão do dono, a visão do dono não chega lá no vendedor e não chega lá no vendedor por quê? Porque não é decodificado esse negócio, quer dizer, por conta daquilo que a gente comentou, quer dizer, é um arranjo infinito de uma tonelada de variáveis que a gente não consegue efetivamente trabalhar. É, nós não, nós não, mentes humanas, é um pouco complicado, teríamos que ter aí uma supermente para fazer todos esses arranjos e trabalhar e transmitir, ensinar isso ao vendedor para ele tentar fazer. Mas hoje em dia tem a tecnologia, e a tecnologia que nos ajuda nesse aspecto, ela consegue processar tudo isso de uma maneira um pouco melhor, mas precisa ser decodificada naturalmente, o linguajar interno em reais, em moedas, em dinheiros, não é muito aconselhável, não é muito adequado para a equipe de vendas. Então, havia necessidade de decodificar esse trabalho, seja na forma de um score, de um medidor, de um KPI, de performance, enfim, de alguma forma a gente precisaria traduzir esse processo. Uma das coisas que hoje a gente que está vendo as coisas que estão acontecendo lá na Ucrânia, você vê aquele monte de placa com o cirílico, escrito em cirílico, a gente não entende nada. Nosso vendedor também, diante dessas realidades, ele não tem informação nenhuma, ou seja, se olhar uma placa na Ucrânia, se você não conhecer o cirílico, você não consegue trazer a informação e a placa não vale nada. A mesma coisa, essas coisas que nós conhecemos internamente em um grupo muito pequeno, muito fechado, diretoria, custeio, marketing, marketing normalmente conhece bem, é ali que as coisas também costumam ter muita criatividade para os trabalhos diária, mas e o vendedor? Bom, e aí a gente viu que havia uma necessidade impressionantemente importante para a gente trabalhar, que era traduzir isso aí de alguma forma e deixar à disposição no momento da venda, no momento que ele está lá digitando os itens no pedido que ele está fazendo na frente do cliente dele. naturalmente, ele não precisa saber de números e muito menos o cliente, então a gente precisou imaginar alguma coisa nesse sentido, que trouxesse algumas certezas e a gente conseguiu desenvolver isso através também de uma metodologia que visa simplificar, porque o que o vendedor precisa naquele momento é algo simples, objetivo como um vendedor, o vendedor tem um perfil personalístico de objetividade, tem que chegar lá, pega, ele sabe o que fazer, ele tem lá um item de dominância personalística muito importante e um dos itens da dominância presente sempre é a objetividade, ele tem que ir lá e rapidamente colocar, entender o que está acontecendo, formular uma estratégia e bom, colocar ela em prática e trazer dentro do pedido o que ele conseguir de resultado, quanto melhor possível, e se ele tiver uma referência, melhor ainda, está aí, tecnologia de referência novamente. Bacana, bacana. Muito legal aí. Ficou claro isso, Paulo? Oi? Ficou claro, desculpe. Não, ficou claro. Até eu entendi, Salmage. Opa! Bastante importante esse ponto que você trouxe, até pelo fato de que, logicamente, você tem uma metodologia, você desenvolver um linguajar simples que acaba fluindo desde os níveis mais altos da organização, nós estamos falando aqui o dono, mas pode ser o executivo da organização, que vai permeando até chegar ali no vendedor. E aí, Dalton, o que você acrescentaria dentro dessa linha de raciocínio que o Salmage trouxe nessa transformação do aquilo que é complexo para uma leitura mais simplificada lá no campo? Porque realmente é isso que precisa. Então, a complexidade, a matemática, disso tudo, ela tem que ficar atrás. O vendedor vai, como o Salmage já disse, vai fazer a sua atividade comercial da melhor maneira possível, sempre, mas ele precisa de ferramentas, ele precisa de informações. Essas informações, já foi o tempo que elas ficavam lá na Casa Matriz, lá no Central, não é verdade? Quer dizer, precisa ter alguma coisa na mão que seja efetiva. E isso a gente viu, e continua vendo, que é um ponto de grande oportunidade no mercado. as áreas comerciais, os times são muito pressionados para aumentar sempre as vendas, não é? Para isso que existe a área comercial, não é? Para atender bem os clientes, aumentar as vendas, colocar os lançamentos de produtos no mercado, olha, precisamos vender esses produtos que lançamos novos, tal, tem os chamados produtos de combate, onde a área comercial toma uma pressão enorme para vender mais tonelagem, para vender mais unidades, etc. mesmo a empresa sabendo que ali pode não estar uma grande fonte de lucratividade, mas ela precisa dessa venda, porque essa venda ajuda a pagar os custos, não é? E também, hoje é muito comum dar inteligência para a área comercial para saber um determinado cliente lá, o cliente XPTO, não é? Qual é a lucratividade? Ele nos dá lucratividade, nos traz lucratividade, é mais ou menos, é ruim, porque assim, se dá a chance ao vendedor, através de ferramental, de metodologia, de poder mudar essa situação, não é simplesmente dizer, olha, isso aqui não está bom, vai lá e vê o que é que você consegue fazer de melhor, não é? O que eu espero de você, não é assim? Eu tive um chefe que me dizia, eu espero de você isso, espero de você aquilo, o que é muito bom, não é? Você saber quanto o teu chefe espera, o que ele espera de você, mas o ferramental é importante, venda na base do vento, vamos ver como é que foi, vamos voltar lá para ver se dessa vez vai ser melhor, isso não faz mais sentido, não é? As coisas começam no ponto de venda, para depois serem produzidas, para depois serem entregues, não é verdade? Então, esse é o ponto principal que nos levou e nos leva a discutir essas coisas com as empresas, essas coisas com as empresas, que é o que vamos dar ao vendedor para ele efetivamente trazer pedidos melhores, esse é o ponto. Que bacana, legal, e aí tem um ponto que vocês trouxeram que para mim é fundamental nessa nossa conversa, nessa nossa prosa aqui, que é a busca, quando a gente fala em busca de simplicidade, nós estamos buscando, logicamente, descomplicar todo esse processo aqui, ofertando mais agilidade, mais facilidade para o vendedor lá na ponta e ele precisa disso. A minha curiosidade aqui é porque vocês falaram, aí o Salmás, principalmente lá no início, falou que vocês desenvolveram uma metodologia para ajudar as empresas, ajudar os vendedores para resolver esse tipo de problema usando a criatividade e, ao mesmo tempo, a tecnologia que auxilia e suporta nesse trabalho. Que tipo de ferramenta? É algum simulador, uma simulação que vocês fazem para fazer os arranjos dos itens, dos volumes? Como é que é isso? Fala um pouco dessa ferramenta. Ah, legal. É, não poderia ser algo diferente, né? depois que a gente conversou tudo isso, todos nós aqui já teríamos concluído, né? Que haveria necessidade de desenvolver alguma coisa simples, não só ali para o vendedor, mas alguma coisa que cuidasse, né? Porque, assim, eu tenho que fazer chegar nele. Como é que eu faço chegar hoje em dia, né? E eu faço chegar através do celular, né? Antigamente a gente ia, Dalton, você lembra? Antigamente a gente, o vendedor ia para o laptop, ele ficava simulando lá, dentro do laptop, estava na frente do cliente e tal. Era uma coisa um pouco complexa. Depois vieram, né, os tablets, aí começou a melhorar um pouquinho, né? Mas hoje em dia é o celular, né? Todo mundo usa o celular. Só que hoje em dia também a tecnologia trouxe para a gente a maravilha, né? dos aplicativos, né? Que podem ser colocados dentro, né? Dentro do celular. Isso daí é uma coisa que, de fato, despertou na gente uma grande... Mas tinha lá, ainda assim, Paulo e Dalton, né? Você lembra? Tinha uma pequena dificuldade, né? A gente tem uma qualidade de linhas telefônicas aqui, de conexões e tráfego e tudo mais, relativamente complexo, né? Nem o 5G está ajudando mais, embora ele nem tenha entrado ainda em ação. Mas, na verdade, o que a gente precisaria, né? E o pessoal do Big Data, né? Aqueles que estudam volumes gigantes de informação e de dados, eles dizem que são os princípios do 5V, né? Que trata de volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Quer dizer, como é que a gente colocaria os 5Vs dentro de um aplicativo com essa complexidade de arranjos e tudo mais que a gente comentou até agora? Pode estaria, realmente, além da metodologia, né? de cálculos e tudo mais, mas alguma coisa que também levasse em consideração o fator prático, tem que estar na mão lá do cara e funcionar na hora que precisa e dar resposta rápida. Então, aí, de fato, a gente acabou desenvolvendo, dentro da própria metodologia, alguma coisa algorítmica, né? Paulo e Dalton, né? Que, de uma certa forma, deixa a gente mais confortável hoje em dia para poder oferecer algo para os nossos clientes que não fique emperrando lá na hora que ele está trabalhando. E, sim, respondendo diretamente a tua pergunta, você pode considerar como... Podemos dizer que é um simulador, né? As origens dele lá em 2003, quando a gente começou, quando comecei a desenvolver especificamente e ainda não colocava em prática, eu já pensava na ideia do simulador, simular aqui e, naturalmente, usando uma referência, sempre comparativa, para que eu possa ter a minha base, eu tenho que ter o meu chão ali para eu saber se eu estou indo para cima ou para baixo, né? Então, isso acabou acontecendo e a gente desenvolvi dentro dessa filosofia, a gente conseguiu, né, Dalton, sentindo todas essas necessidades, e, juntando um pouco da tecnologia, a gente acabou desenvolvendo alguma coisa que a gente considera muito útil, né? Para os nossos vendedores. E aí me diz uma coisa, essa é uma ferramenta que já está pronta, é uma ferramenta que ela funciona, ela roda, é um produto que pode ser implantado nos clientes para trazer esses resultados. Se alguém entrar em contato com vocês, por exemplo, e falar, eu gostaria de ter um piloto, eu gostaria de implementar, essa ferramenta existe hoje, é isso, Dalton? Sim, a ferramenta existe, já está testada e tem clientes, né? Que bacana, parabéns. Então, é aquela coisa que faltava lá na frente de vendas, porque o que a gente comumente sabe e vê, quer dizer, as empresas treinam suas equipes comerciais, investem nas equipes comerciais, procuram aprimorar o lado negocial, o lado da percepção do vendedor, como agir, como atuar da melhor maneira possível para atender o seu cliente, verificar o que falta, não é verdade? O que o cliente não tem e poderia ter, não é? O que aquele cliente não tem, mas o concorrente daquele cliente do lado tem, e ele não sabe, e deveria saber, né? Então, quer dizer, tudo isso está no trabalho do elemento comercial. Isso pode ser tudo treinado, né? Normalmente, porque são pessoas que têm grande capacidade de argumentação e etc. Mas faltava o quê? Faltava o companheiro eletrônico, não é verdade? O companheiro, balizador, né? O balizador, uma boa palavra, faltava o componente que dissesse assim, olha, este pedido que você está tirando aqui não é um pedido rentável. Então, o que é que ele pode fazer para tornar aquele pedido rentável? Aí que está onde entra o trabalho da metodologia, etc. Olha, você pode aumentar volumes, você pode mudar volumes, você pode negociar outros produtos com o seu cliente, incluir outros produtos do mix, que você tem plena ciência, que são produtos, primeiro, de maior valor agregado e, segundo, que trazem mais margem para a empresa, sem conhecer as margens. Isso não é o fator primordial que o vendedor conheça as margens, né? Conheça a complexidade e toda a matemática que tem por trás nisso. O que ele precisa é ali, aquela ferramenta que diga assim, faça isso, tente isso, não funcionou, finalize, exatamente. se nada funcionar e o teu cliente não quiser, etc., negocie as entregas, na verdade, porque nós sabemos que logística são custos altos, né? Negocie as entregas, se você faz entregas toda semana, tente negociar a cada 15 dias. Essas sugestões, esse trabalho que é interativo e que é imediato, que ele pode buscar dados, consultar dados daquele cliente e imediatamente ali tomar decisão, sem o cliente perceber que ele está fazendo isso. É o que foi desenvolvido, é aquela ferramenta lá do fronte de batalha, é o fuzil do vendedor, né? Bacana, bacana. E todo soldado carrega um fuzil, não é verdade? Certo. Não, muito legal, muito legal. Nós estamos aqui finalizando a nossa prosa, entendi, entendi a ferramenta que vocês têm, ferramenta fantástica, vai ajudar muito os vendedores e as organizações seguramente atingirem os seus resultados e tem uma ressignificação importante dentro do processo de, desde a jornada de definição do que é mais estratégico, o que é mais prioritário em termos de mix de produto, portfólio, até o que o vendedor precisa vender lá no campo. E isso vale, eu entendo, para qualquer produto. pessoal, um abraço virtual para vocês. Obrigado. Ao infinito e além. Fantástica contribuição de vocês, ok? O que mais fazemos em vida ecoa na eternidade. Obrigado, Paulo. Excelente. Obrigado. Abração. Abração, gente. Tchau, tchau. Ao infinito e amém.